Olá amigos, é um prazer imenso estar falando com vocês, estamos aqui para fazer uma referência à convocação do Tite, fez uma bela convocação com a seriedade, com a capacidade, com a personalidade, com a diretriz de trabalho que tem o Tite, que é de costume e a gente espera que a seleção brasileira possa fazer um grande mundial. Convocou os melhores jogadores atualmente no momento em seus clubes aqui no futebol brasileiro e seus clubes lá fora, então eu não tenho dúvida nenhuma que a seleção brasileira está muito bem representada, acabou o primeiro passo que foi a classificação para esse mundial e onde o trabalho foi muito bom e com resultado e com exibição e a gente torce agora para que o Tite juntamente com a sua comissão técnica toda capacitada, com a experiência, com a maturidade que eles têm, com os jogadores que estão vestindo a camisa brasileira, esse é o momento de Copa do Mundo e o povo brasileiro se torna muito mais patriotista e a gente torce muito para que a seleção brasileira, encabeçada pelo Tite juntamente com os jogadores, possa buscar o hexacampeonato mundial, que seria muito importante para o futebol brasileiro, valorizaria muito mais os treinadores brasileiros, valorizaria o futebol brasileiro que é o melhor produto que o futebol tem e daria uma alegria muito grande a esse povo brasileiro que é sofrido, que vive uma crise política intensa e a gente espera sim que a seleção brasileira na Copa do Mundo, nós todos brasileiros, estaremos de chuteira nos pés e com a bandeira do Brasil nas costas para que o Brasil possa fazer...